O último bloco hoje junto com o ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Fabiano Moura, ajudando a gente no interesse sobre a artrose. Você pode tirar sua dúvida, dá tempo ainda, mas agora é só eu tenho um toque pra você que tá de cabelo em pé com a criançada em casa, Solange. Eu fiquei de cabelo em pé com a liquidação, com a morrida, com a muita coisa boa, né? Estamos nas férias escolares de janeiro e sempre surge aquele dilema, o que fazer com as crianças? O Vale Sul Shopping, gente, convida pra muita diversão, com o evento oficial da nova animação da Disney, muito fofa, Moana, um mar de aventuras. Então é só levar os pequenos pra brincarem no espaço temático, com atividades lúdicas, tudo, tudo inspirado no filme. E podem participar crianças de 3 a 12 anos acompanhadas de um adulto responsável. E o evento, gente, é de graça, fica até o dia 29 de janeiro agora, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Você não pode deixar também de assistir Moana, um mar de aventuras, um desenho fofíssimo, no Quiloplex Vale Sul, o melhor e mais espaçoso cinema da região. Doutor, uma boa dica pro pequenininho, né? Seu filhote. Eu fui ontem. Ah, foi ontem? Fui ontem. Ai, que delícia. Ele adorou, adorou. Ai, que coisa legal. A criança tá curtindo bastante. Tá curtindo muito, né? E é bem legal, gostei desse vídeo. Que legal, boa notícia. Mandar um beijo pra Natália de Pindadri também, que tá aqui conversando com a gente no Face, né? Vou fazer rapidinho, vou fazer a pergunta aqui rapidinho, tá bom? Um beijo pra Rosiane de Jacarei também. Mas a Mônica tá comentando o seguinte, ela colocou há dois anos atrás a prótese no joelho. E diz que parece que teve uma fibrose. Ela quer saber se isso pode acontecer mesmo com prótese ou não. Pode, principalmente na prótese de joelho, Mônica. Isso tem uma porcentagem de ocorrência. E geralmente são pacientes que não realizam movimento pós-artoplastia. Ou seja, a prótese de joelho, o segredo dela é você mexer bastante, você movimentar bastante. Então, geralmente o paciente fica parado, ele desenvolve fibrose, ou seja, ela tem uma restrição pra flexionar. Então, depois você tem que soltar essa fibrose. Isso pode acontecer sim. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai botar a fotinho aí do quadril com artrose. Tem uma querida aqui, eu não vou espelhar a sua pergunta. Ela diz o seguinte, não quero que fale meu nome. Eu tenho artrose desde criança, dos 10 anos, e chegou a paralisar o corpo. Por que eu pus a pergunta dessa querida, Luquinha? Eu queria saber do doutor, criança pode ter artrose? Ou esse probleminha pode ser confundido com algum outro, doutor? É muito comum essa confusão que o paciente faz, que ele... Ah, eu tenho artrose desde criança, só que ela descobre isso com 30, 20 e poucos anos. Geralmente, são doenças genéticas. No quadril, o legperts, a doença displásica do quadril, que são os pacientes que você vai ver operando, geralmente mais jovens. Você fala, pô, mas esse paciente tem 25, 20 anos, ele tá operando, ele tá querendo colocar uma prótese de quadril, mas é porque o sofrimento começa ao nascimento e ele vai se estendendo. Só que quando ele procura ajuda, já com acima de 20 anos, 25, 30, 35, a artrose já está instalada. Então, na verdade, é uma doença, é sequela que levou à artrose. Então, é uma sequela de alguma doença congênita que levou a desenvolver artrose. Agora, uma artrose generalizada é muito difícil. É difícil ter desde os 10 anos de idade, então. Isso. Ok, então. Doutor, a gente só tem um minutinho, infelizmente o nosso tempo terminou. A gente vai voltar com o senhor, porque tem fotos aí de problemas no quadril com artrose, viu, Luquinha? Pra gente falar especificamente disso, porque tá cheio de gente com problema no quadril, Luquinha. Pois é, Solange. Tem pergunta aqui também sobre atividade física, se é bom ou não, pra pessoa prevenir ou não. Então, tá? Mas a gente agradece a participação do doutor aqui no programa. Muito rápido, né, Fabiana? Muito rápido, mas a gente volta. E assim, só deixar esse recado, não deixem chegar no estágio final pra procurar a ajuda do especialista. Porque geralmente nessa fase, a ajuda que a gente pode proporcionar é a cirurgia. E não é o ideal. O ideal é você evitar. Fazer um tratamento pra evitar chegar a ter esse problema também, né? Isso, isso. Ok, então. E um beijão aí pra todo mundo, então, também. Um beijo pra Mariana e pro Marcelinho, né, que são as razões aí da minha vida. E um beijo pra todo mundo também, pra quem tá nos assistindo aí. Obrigada, viu? Um beijo pra você que participou pelo Facebook ao vivo, deixando sua participação. Doutor Fabiano vai dar uma olhadinha nas perguntas e responder. Obrigada, Fabiano. Zóio Verde. Só conversando, né? Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado a você de casa pelo carinho e também participação. Beijo forte. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, falando sobre FGTS. Pois é. Sabe o resgate do FGTS? Começa agora. Então a gente vai explicar tudinho pra vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Bally Shopping. Aquele nosso acordo diário. Esquece da opinião negativa. Não se apega nisso, não. Vai viver e vai ser feliz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho